Eu me chamo Tunisete, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para capturar esses filhotes com essa armadilha aqui dentro dessa toca. Foi excepcional. E eles estão lindos e maravilhosos, mas o mais interessante foi que esses filhotes correm muito. Mas para isso nós usamos a inteligência e capturamos ele por meio dessa armadilha. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos ver como que nós capturamos eles. Vamos lá? Vamos montar a armadilha? Agora nós vamos colocar uma terrinha aqui nos campos para não ter que ligar. Para os filhotes que estão ali desviarem para dentro da toca. Um jeito é eles entrarem por aqui. Nessa brecha aqui. E não por cima. Então vamos lá. Desculpa aqui mais uma pedrinha. Se preparem. Toda vez que eu venho ver esses coelhos, esses filhotes, quando eu vou lá procurar eles, eles correm e entram aqui. E hoje nós vamos pegar eles. Se preparem. Não sei o que vai acontecer. Vai ser a primeira vez que eu vou armar essa armadilha. A primeira vez. Vocês vão ver comigo se essa armadilha vai funcionar ou não. E agora eu vou lá. Eu vou tocar os filhotes. Se preparem. Abra o olho. E nós vamos ver eles entrando, todos eles, aqui nessa armadilha. Vamos lá? E agora eu vou colocar os filhotes. 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 Muito bem, eu acredito que vocês viram, foi a primeira tentativa, eu não fiquei ensaiando várias vezes para fazer isso, também não vou judiar desses filhotes. Então vamos ver agora como que esses filhotes estão, eu vou colocar eles todos aqui nesta gaiola. Deu certo né, deu muito certo essa armadilha, e agora nós vamos ver como que eles estão, eu ainda não pintei todos eles, mas vamos pintar eles sim, agora que tem. Três, seis, restam um, são sete filhotes, um vai ficar para trás, mas deu certo. Agora aqui eu posso ver, fazer a sexagem e ver como que eles estão, estão bem espertinhos, bem lindinhos e bem bravos também. Estão bem selvagens, quando eu chego aqui eles escondem completamente. Então eu tive a ideia de pegar eles todos de uma vez, para mostrar para vocês o meio desse vídeo. Então, espero que tenha gostado bastante dessa armadilha que eu inventei, de última hora, para poder juntar eles aqui. Que maravilha né, são caramelo, branco e pardo. Deixa um joinha se você gostou dessa armadilha, e se você gostou de como a gente pegou esses filhotes. Ainda ficou um para trás, ele pode estar dentro dessa toca, antes mesmo de a gente colocar a armadilha, pode estar lá no fundo. Ou ainda estão lá naquelas tocas, tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de ver a nossa captura desses filhotinhos. Vamos ver, para onde que eles vão correr? Vou colocar esse aqui no meu colo, esse é muito bravo. Esse é muito bravo, vamos ver para onde que ele vai. Será que ele vai para a toca? Ou ele vai correr para outro lugar? Agora que nós capturamos ele, ficamos um pouco com ele, está mais manso. Dois, três, quatro, cinco, seis. Esse é aquele pequenininho, pessoal. Lembra? Parecia que ele ia morrer. Estava bem pequenininho lá no fundo. Pois é, está bem vivo da Silva. É esse aqui mesmo. Está bem saudável. Muito bem. Esse foi o vídeo de hoje. A captura dos filhotes, com certeza, foi 100% resultado muito bom. E agora eu já sei como é que faz para pegar esses filhotes. E agora eu já sei como é que faz para pegar esses filhotes. Oi.